Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou o professor David Hacker. Esta é a segunda aula sobre segurança da informação. Estou em parceria com o professor Neri, autor de mais de 7 mil videoaulas sobre programação. Acesse www.informaticom.com.br e confira pessoal, tem muita coisa legal para vocês aprenderem. Conforme falei na aula passada, defini um monte de tópicos sobre segurança da informação que eu vou estar falando mais os conceitos básicos de cada um, pois como são assuntos muito complexos e grandes ficaria difícil falar uma coisa só de cada um deles nessa videoaula. Estarei citando sobre arquitetura de segurança OSE, vírus, os tipos de vírus, vírus de boot, vírus de macro, vírus de arquivo, os homens, os cavalos de troia, os exploits, snifers, backdoors, os portes, scanners, hardware, hardware, keyloggers, DOS, engenharia social, metodologia de ataques, mecanismos de segurança, criptografia, os tipos dela, backups, a tão falada DAPweb, os hackers, as divisões de hackers, os sub-tipos, os riscos, as políticas de segurança, o marco civil, enfim, vou estar falando um pouco de cada coisa e também comentando o que você pode estar vendo por aí em seriados, em filmes sobre hackers, sobre invasões, tem muita coisa bacana que pode estar dando para nós um conhecimento muito grande e muito amplo de como estão as coisas hoje em dia no mundo. Sobre segurança de informação, o que seria a segurança de informação? É também chamado de InfoSec no mundo do TI e na informática. Podemos defini-la como tudo o que se diz respeito a que se evite alterações na informação, garantindo assim a disponibilidade, a confidencialidade, a integridade da informação, que são os princípios básicos, aliados também a autenticidade, a não repúdio, a controle de acesso, que essas coisas também iremos ver mais para frente. O objetivo da segurança de informação é proteger a informação, para que ela não possa ter nenhum dano e nenhuma interrupção no meio do caminho. Sendo assim, se for protegida, a missão será bem sucedida. O que é informação? Podemos definir informação como um conjunto de dados organizados, constituindo assim uma mensagem sobre um assunto, um evento, para resolver problemas, ajudando a tomar decisões. O uso consciente da informação é a base do conhecimento. Toda informação, pessoal, vem de uma fonte que vai ser originada para um destino. As características da informação, podemos defini-la, no meu ponto de vista, como 7. Ou seja, uma informação confiável, em que a confiabilidade da informação depende do método de coleta dos dados. Ou seja, quanto mais precisa for a fonte, mais confiável será a informação. Uma característica completa, a informação contém todos os fatos importantes. A precisa, a informação praticamente não tem erro. Porque uma informação imprecisa, normalmente é originada de dados imprecisos. Então, ela tem que ser praticamente sem erro para que ela possa ser precisa. Uma característica relevante, a informação é essencial na tomada de decisões. Ou seja, é muito importante para tomar a decisão a informação. No caso de ser uma característica acessível, ela deve ser somente a pessoal autorizada. Evidentemente que pessoas não autorizadas vão querer acessar a informação. Uma característica de informação verificável, pessoal, a informação pode ser conferida para assegurar que está correta. Ou seja, será que realmente a informação é segura, é precisa? E a característica segura, que a informação possibilita o seu acesso, no caso, somente às pessoas autorizadas. Então, essas características são praticamente bem básicas, que posso estar definindo as características da informação. Ao longo do tempo, podemos perceber que a informação, ela tem se evoluindo. Desde os primórdios da humanidade, até os dias de hoje, em que o computador praticamente domina todo o cenário mundial. Seja por meio de filmes, jornais, rádios, tablets, celulares, todas as informações chegam a nós por todos esses meios. Sendo assim, os tipos de informação, elas podem ser impressas ou escritas em papel. Faladas, filmes, conversas e digital, armazenadas eletronicamente, no caso dos pendrives, computadores, tablets, notebooks. Evidentemente, a informação impressa são os jornais e revistas, que até anos atrás ou décadas passadas, como não tinha internet ainda, que começou a surgir somente no início dos anos 90, a maior parte da informação era feita por revistas e por jornais, como muita gente ainda faz hoje, que prefere jornais e revistas. Eu gosto muito de ler, eu leio sempre revistas e jornais, pessoal, além de estar sempre conectado na internet. O jornal tem sido praticamente um dos primeiros de informação escrita. Então, muita gente ainda acessa jornais para saber as informações. A informação falada começou a surgir logo após, né? Mas, já há um tempo atrás, na época dos índios, eles se comunicavam por meio de fumaça. Então, é um tipo de informação que eles tinham. Hoje em dia, praticamente, a informação está acessível por meios digitais, computadores, notebooks, sendo assim, muito mais fácil você estar se conectando com o mundo. Até mesmo, em alguns tempos passados, as crianças brincavam com telefone sem fio, estimulando assim a informação de uma pessoa para a outra. A evolução dos telefones também possibilitou que muito mais pessoas pudessem estar conectadas falando uma com as outras. Os computadores evoluíram muito com o tempo. Com isso, a capacidade de informações para os computadores aumentou substancialmente. Como, há pouco tempo atrás, um computador de 500 MB, achava-se que era um armazenamento muito grande de dados. Hoje, praticamente, 500 MB é praticamente nada. Porque as informações obtidas no computador ultrapassam os teras bytes, praticamente. Então, os celulares, notebooks, iPads, tudo isso aí faz com que as informações que estão no mundo vão para esses dispositivos e vão acessando para nós, estão acessíveis para nós. Praticamente é isso pessoal, não tem muita coisa que falar sobre informação, mas temos que deixar um pouco registrado sobre isso para que vocês possam saber o básico da segurança da informação. Até a próxima aula, abração.